Salve, salve galera! Boa noite pra todo mundo por aí! Acabei de chegar no tal do Rondonópolis! Paulo Henrique, você que comentou no vídeo aí, nosso aí, né? Olha quem que acha que você não vai enxergar ele, porque o Bruno Nascista é negrão! Olha aí o Bruno Nascista! Olha nós por cá, galerinha, chegamos agora! Acabou de enxergar aqui no moído, viagem cansativa, não é não, velho? Nossa, demais, hein! Vamos pro claro aqui, porque esse negócio de escuro aqui não dá certo, não! Espera aí, deixa eu cumprimentar o galo! Então, Paulo Henrique, chegamos aqui no tal do Rondonópolis, amigão! Acabamos de chegar, o Bruno Nascista acabou de chegar aqui também, ó! O caminhão dele ali, ó! Tá vendo aí, ó! Acabou de chegar e eu cheguei também! Acabei de chegar e ele chegou, olha aí, agora que deu! Olha aqui a garagem da empresa aqui, ali a bomba de abastecimento! A cidade fica bem ali, ó! Rondonópolis! E tem gente de Rondonópolis que mora aqui na cidade aqui, que acompanha o Mal Assombrado! E nós estamos aqui, ó! Acabamos de chegar! Cansado, mas acabamos de chegar! Graças a Deus! Acabamos de chegar bem! Aí, amanhã, fazer os trâmites que tem que fazer na carreta aí! Colocar as gancheiras! E dar linha na pipa aí, né? Pro tal do novo progresso aí, ó! Na cidade de Rondonópolis, lá embaixo, lá! Tá vendo? Mandar um beijo pra Mariana Nunes, que mora aqui! Nunca dá pra ver ela, né, Mariana? Beijo pra você, tá bom, filha? Mariana teve neném agora, coisinha linda! Parabéns, viu, Mariana? Beijo pra você! Boa sorte aí, tá? Nessa nova jornada aí com o seu bebê! Tá bom? E pra toda a galera daqui do tal de Rondonópolis! O Malassombrado tá aqui, ancorado aqui do lado do posto Alto Locatelli! Falou, gente! Daqui a pouco a gente vai fazendo mais vídeos aí com vocês aí! Pra ficar chique e bacanizado! Falou, galera! Boa noite, um abraço! Se entendeu, compreendeu, o Malassombrado sou eu! Tudo em vão!